Eu te chamei pra vir pra minha base Um bagulho, um bagulho, você é de verdade Um bagulho, um modo rage Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Brilha sem fazer a lade Tão bagulho sem, só tem menino selvagem E te chamo que for de futez e massagem Até que eles gostam que nós não tem piedade DJ KS lá De sombra, vem pra na barra Um bagulho, um bagulho, você é de verdade 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 Hoje eu tô com a tropa de bruxo Sobe balão, ataque, solto e moleque astuto Agora até quando fica escuro De futez, de coloca, coloca tudo De sombra, vem pra na barra Um bagulho, um bagulho, você é de verdade Um bagulho, um bagulho, você é de verdade Um bagulho, um modo rage Tá tudo, bota, tudo, bota com vontade Brilha sem fazer a lade Tão bagulho, só tem menino selvagem E te chamo que for de futez e massagem Tá tudo, bota, 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 bota Até quando fica escuro E coloca, coloca tudo